Senhoras e senhores, é com muita responsabilidade e humildade que recebo hoje o diploma de perfeito eleito da nossa Arapiraca. Faço, neste momento, um juramento à minha terra, ao meu povo, de honrar cada voto recebido e de trabalhar incansavelmente pela prosperidade deste município e pela cidadania de todos os arapiraquenses. Agradeço em especial ao povo de minha terra, que me deu uma das mais belas vitórias políticas da minha vida, o mandato de prefeito de Arapiraca. Haverei sempre de ter um norte na minha gestão, a confiança depositada em mim pelo povo arapiraquense. Senhoras e senhores, eu e Fabiana faremos um governo respeitando a lei, o povo, em harmonia com os poderes legislativo e judiciário. Faremos um governo transparente e, desde já, anuncio que reativaremos o portal da transparência do município. Faremos um governo de portas abertas à sociedade civil, à imprensa, um governo de parcerias, onde a prioridade seja sempre a melhor qualidade de vida para o povo arapiraquense. Estou muito feliz de, mais uma vez, rever esse time reunido. Quando eu entrei, me deparei, acredito com todos. E foi uma emoção muito grande. E não poderia deixar de chorar um pouco, né? Porque a emoção é grande demais, a luta foi árdua, mas, graças a Deus, foi vitoriosa. Está começando uma nova história na política de Arapiraca. A gente fez uma campanha difícil, mas uma campanha com amor, com transparência, com vontade de mudar a Arapiraca. Eu quero dizer ao povo de Arapiraca que essa foi uma das vitórias mais bonitas que aconteceu na minha vida. Eu representando a Fabiana Pessoa, representando a sua chapa, e nos deu as alegrias, nos deu a alegria, porque o povo pedia muito a mudança. Eu queria deixar aqui o meu abraço, dizer ao Rogério, quanto com o deputado de Serviço, para fazer a transformação que a gente acreditou. Os senhores recebem esse diploma, representam justamente o mandato que irão exercer a partir do próximo ano. Mandato esse, que pela palavra em si já diz tudo. É algo que o povo dá a vocês, não para vocês, mas para representá-los. Então, na verdade, é o que está escrito na nossa Constituição. O poder que vocês têm na mão é do povo. E eu acredito que essa será uma das marcas do prefeito Rogério Teófilo. Ele falou do seu discurso aqui. A palavra aqui é da moda, mas que geralmente não sai da vitrine, que é a transparência. Então, a transparência, Rogério, ela pode ser a sua maior proteção. Porque se a situação estiver ruim, o povo vai estar sabendo. Se não é bom, o povo também vai ficar sabendo. Então, a transparência, eu tenho certeza, é a maior proteção do gestor. Então, com toda a sua experiência, como bem foi falado aqui, eu tenho certeza absoluta que a vida lhe preparou para esse momento. Você não caiu de paraquedas, você, inclusive, sofreu algumas derrotas que lhe fez crescer. Então, talvez não tivesse sido aquele momento. E agora você chega nesse mandato. Reafirmo os nossos sonhos de um Arapiraca para todos. E cito aqui uma frase célebre do Menestrel das Alagoas. O sonho é próprio de todos nós. Não há nenhuma realidade. Sei quem antes se tenha sonhado com ela. Que Nossa Senhora do Bom Conselho nos abençoe e nos guie. Muito obrigado. Obrigado.